e é em relação a embocadura mas eu vou pegar uma palheta aqui pegue quando você for estudar tire uns cinco minutos do estudo para treinar a embocadura você vai para frente de um espelho se possível né ou se não tiver um espelho você pode fazer isso até em frente à câmera por exemplo coloca né ó a opção certa da boca é como se você tivesse assoviando aí assoviando você dobra os lábios e esse lado de cima ele fica um pouco à frente sabe mas tudo de forma natural ó suviou e eu apoio a palheta no lado superior ó e tem uma escola antiga que eles apoiam embaixo mas eu eu não trabalho assim eu apoio no lado superior tá vendo cuidado para não ficar com sorrisinho quando tá tocando que a embocadura do fagote ela é mais é vertical é como se você tivesse e sem entender e não é exagerando né bom e a essa queda do queixo maxilar cuidado para não ficar fazendo isso aqui tá porque tira a vibração é só posição de assoviar e o lado superior fica um pouquinho a frente e aí outra coisa importante o fagote vem ele tem que entrar comodamente na sua boca se ele tiver se ele tiver faz até o teste se o fagote estiver batendo aqui aí você tem que ajustar a correia certo ele tem que ó beleza esse é o vídeo sobre o embocador